Olá, sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e na continuidade do nosso curso aqui de pensamento sistêmico, vamos falar um pouquinho de ciclos. Vou começar a falar no ciclo positivo. Bom, o ciclo positivo, eu vou explicar o ciclo positivo aqui por meio de um exemplo aqui bastante simples. Então imagina que você tem R$100 na conta lá do seu banco e esse teu banco aqui te dá 10% aqui de juros por ano, tá bom? Maravilha, né? Então digamos assim, que no primeiro ano você vai ganhar o quê? 10% de R$100, 9 fora é quanto? 10, né? Então você vai ganhar, você vai ficar com R$110 de saldo. Maravilha! Aí você deixa R$110 parado aqui mais um aninho lá no banco e no final do ano o banco vai te dar 10% de R$110, que é quanto? R$11, né? Então aí você vai ter, vai somar, né? Quanto é que é R$110 mais R$11? R$121, que maravilha, né? Estamos ficando ricos, né? Aí você vai ter o seu dinheiro parado mais um ano no banco. No final do ano ele vai te dar 10% sobre o valor aqui do montante que você tem, né? Então você tem R$121, quanto é que é 10% de R$121? R$12,1, né? Aí você vai somar R$12,1 mais R$121, você vai ser R$133,10. Preciso continuar essa continha aqui? Não, né? Olha só o que está aparecendo, né? Você está vendo aqui, quanto maior aqui, olha, esses meus acréscimos que o banco está me dando, esses juros aqui compostos que o banco está me dando, mais eu vou ter aqui na minha conta, não é isso? Esse é um ciclo positivo, né? Então, olha, quanto maior aqui essa taxa líquida de aumento, maior a quantidade que eu tenho na minha conta lá de poupança. Mas quanto maior a quantidade, maior esse meu acréscimo. Quanto maior esse meu acréscimo, maior a quantidade. Quanto maior a quantidade, maior o acréscimo, né? Então a gente está vendo assim, né? Mora a quantidade, maior o acréscimo. O maior o acréscimo, maior a quantidade. Mora a quantidade, maior o acréscimo. Mora o acréscimo, maior a quantidade. Então, isso aqui é um ciclo positivo e você representa esse ciclo positivo com um sinal mais aqui no meio do ciclo. Então, você vê que o ciclo é formado por duas ou mais relações causais. Então, a gente tem uma relação, duas relações nesse caso aqui do nosso exemplo, temos duas relações causais positivas. Então, aumenta aqui a taxa, o que o juro está te pagando de juros, aumenta aqui os juros, aumenta o montante. Mas, aumentando o montante, aumenta os juros. Então, é um ciclo positivo. Você dá um acréscimo na primeira variável. Quando você der a volta ao mundo, ela sofrer uma variação no mesmo sentido, o ciclo é positivo. Lembra a relação causal? Aumenta A, aumenta B. Vamos falar agora no ciclo? Aumenta A. Aí, ao longo do que você pode aumentar B, pode aumentar... Então, aumenta o A, aumenta o B, mas aumentando o B, leva um aumento de A novamente. Então, é um ciclo positivo. E o ciclo positivo tem uma característica aqui bastante interessante, que o ciclo positivo leva ao crescimento exponencial. Então, se a gente deixar ali o nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho no banco aí por alguns séculos, depois de alguns séculos, você vê que isso aqui vai lá para cima. Enfim, então, assim, uma característica do ciclo positivo leva ao crescimento exponencial. Só que, na vida, nada cresce exponencialmente para sempre. Toda vez que a gente tem um ciclo positivo, que leva a um crescimento exponencial, eventualmente vai surgir um ciclo negativo, que vai tentar barrar esse crescimento exponencial. Quais seriam os ciclos negativos aqui que impediriam você ficar assim, arquimilionário, colocando esse dinheiro aí na cadeia de poupança? Está funcionando bem, não está? Por que então todo mundo não é milionário? É só botar na cadeia de poupança lá. Por que não dá bem certo isso? Por causa do ciclo negativo. E por outro motivo, assim, não dá para você crescer para sempre, infinitamente. Enfim, apesar de algumas nações almejarem isso, vou crescer sempre. Sempre o teu crescimento exponencial não vai dar. Você vai crescer no meu momento, mas vão surgir dinâmicas que vão tentar segurar o teu crescimento. Mas esse é um papo mais para frente, tá bom? Um abração por enquanto.